Hello, my dear student, bora pra mais uma dica de um erro que é muito comum? Casado com, né? Como é que você fala que você é casado com alguém? Então, em português, eu sou casado com fulano, né? Em inglês, qual é a preposition que a gente usa? Então, eu não posso falar assim, ó, I am married with João, por exemplo. Até porque eu não sou married with João, I'm married with André, mas não é com with, né? I am married to André, então casado com alguém em inglês é o married to, não é married with. Nossa, Tite, eu juro, eu juro, e aceita que dói menos, né? Então, se você quiser falar corretamente, lembre-se disso. Quando você quiser dizer que você é casado com alguém, a preposition que você vai usar não é with, que é com em inglês. É married to someone, ok? I am married to Maria, I am married to Lucas, I am married to João, I am married to Mariana, enfim. Tá certo? Guarde essa dica e daqui pra frente, atenção e intenção pra não falar mais errado, ok? See you soon for another video. Bye bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!